Nesta etapa da ação, foram entregues mais de 6 mil cartões para famílias em situação de vulnerabilidade social. O Poder Público oferece agora o direito à transferência de renda de 150 reais por 5 meses para compra exclusiva de alimentos. Esse cartão para mim chegou numa hora boa, porque é muito glorioso. Para mim que eu sou sozinha, dá para comprar arroz, temperos, verduras. Isso aí vai me ajudar bastante, porque a única coisa que eu estou dependendo é disso aí, porque as pernas eu já vou para quase 8 anos que eu estou nessa situação, doente, né? E dependendo dos outros, e vivo as minhas filhas que cuidam de mim. Então isso é uma ajuda muito importante que está vindo para mim, né? O prefeito de Rondonópolis, José Carlos do Pátio, reconhece o esforço do governo do estado na busca do fortalecimento da política de amparo aos menos favorecidos. Ele ainda ressalta a importância do trabalho em conjunto, entre estado e município. Eu quero aqui agradecer o governo do estado, a primeira dama, a dona Virgínia. Rondonópolis é uma cidade que muitas vezes as pessoas têm uma imagem dela, que é uma cidade próspera. Ela é próspera, mas ela tem muita pobreza também. E a gente está lutando para buscar essa igualdade. O programa Ser Família Emergencial chegará a mais de 100 mil famílias de todo o estado. A ação, idealizada pela primeira dama, Virgínia Mendes, é realizada em parceria com a Assembleia Legislativa e demais colaboradores da esfera pública. E garante o mínimo de dignidade a essas pessoas que vivem em situação de extrema pobreza. Nós tiramos essas pessoas do Cadastro Único da Assistência Social. São famílias que ganham até R$ 70,00 per capita. Então, famílias que vivem numa situação de muita dificuldade. Então, é muito gratificante poder disponibilizar um cartão para pessoas que estão precisando tanto de ajuda.